A novinha linda que mora aqui no lado, tá cheia de papi no whatsapp Bumbum gostosão, corpo sedutor, foi por isso que o Doguinha se encantou Vem e brota aqui na base, vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade, então senta um pouquinho Oi, senta na venta, 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 venta Se você tem vontade, então senta o foguinho A novinha linda que mora aqui no lado Tá cheia de papi no WhatsApp Bumbum gostosão, corpo sedutor Foi por isso que o Doguinha se encantou Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então senta o foguinho Você está na ventana, vem, pega Quica na pica la pica la pica la pica la pica la pica na pena Vem e brota aqui na base, vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade, então senta um pouquinho Jai Bruno Bravo, é o melhor que tá tendo hein porra Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado E aí